Eu, loquinho, virei um astronauta! Eu sou motorista de uma nave! Sofia, você apertou o botãozinho errado! Agora a gente tá caindo com a nave espacial! Eu acho que agora a nave espacial está em Marte! A gente tá em outro planeta! Será que vai ser alienígena? Claro que não, né, Nick? Os alienígenas não existem de verdade! Claro que não existe! Não existe! Não existe, não! São alienígenas! Todo mundo tem que pegar a armitinha pra gente lutar contra os alienígenas! Eu vou comprar uma coisinha pro loquinho voar! 3, 2, 1 e... Tapi! Agora o loquinho consegue voar! Pegamos todos os alienígenas! Super! Eu acho que ele tá levando a gente pra um lugarzinho, olha lá! Será que tem comida? Ô Sofia, você só pensa em comida, Sofia! Também! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora, mocinho! Como é que vai embora agora? Eu quero comida, mocinho! Ele diz que pra gente ir embora, a gente tem que achar uma pedrinha! E essa pedrinha tá lá dentro! Ah não! Vai, loquinho! Você é corajoso! Vai, loquinho! Gente, mas e se a gente não conseguir escapar de dentro da caverninha? Ok, pessoinhas? Tem um super desafio aqui! Vai, loquinho! Vai, loquinho! Tapi! Nós temos agora que ir pulando aqui! Com muito cuidadinho, hein, pessoinhas? Sim! Vamos com muito cuidadinho! Porque senão a gente cai na lavinha! E lavinha é quentinha, né? Eu não gosto de lavinha, não! Agora a gente sobe na escadinha... Ah! E pronto! Oh! Olha o que tem ali! Tem uma casinha, parece que é casinha de extraterrestre, olha lá! Eu acho que tem comida, tô vendo o bolinho ali! Sofia, para de pensar em comida, Sofia! A gente tem que ir embora! Aqui, olha! É brinco! Abriu! Olha lá! Abriu! Tapi! A pedrinha! Vamos pegar a pedrinha! Pega a pedrinha! Pegar! É minha! É minha! Não! Eu cheguei primeiro! Ah, não! Eu peguei! Davi, devolve a pedrinha! Eu cheguei primeiro! Não! A pedrinha é minha! Devolve, Davi! A pedrinha é minha! Mocinha abriu uma outra portinha! Será que vai ter mais desafios? Eu caí! É o escorregador! Cuidado! Gente! A gente escorregou ali! Agora eu acho que tem mais buraquinho para a gente entrar! Saímos! Tapi! Ei, mocinho! Tudo bom? Você é pilotinho da nave? Leva a gente para casa, Mocio! Leva! Leva, por favor, mocinho! Ah, não! O mocinho! A minha mamãe já deve estar preocupada comigo! Já era para eu ter chegado em casa! Tem um robozinho aqui, olha lá! Será que esse robozinho pode falar com a minha mamãe? Deixa eu ver o que é! Alô! Mãe! A gente pega bateria para o robô! O robozinho está sem bateria! Vamos achar bateria! Aí a gente vai ter bateria para o robôzinho falar com a mamãe, né? Aqui, mocinho! Tá! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Vou pegar a bateria! Isso vai! Tapi! Agora eu tenho bateria! Gente, será que eu posso pôr essa bateria no meu celular? Ah, não! Não, tá bom! Vamos colocar aqui no robozinho! Três, dois, um e... Tapi! Agora a Niki vai colocar a bateria no robozinho! Eu acho que eu vou colocar no meu celular! Não! Põe aqui! Põe aqui para ligar para a mamãe! Tapi! Agora o robozinho está funcionando! Vamos ligar! Alô! Mãe! Mãe! Olha o meu robozinho! Ô, gente! Eu acho que tem uma tempestade de areia vindo aqui! Vamos voltar para a nave, rápido! Carre todo mundo, gente! Vai reto! Cadê? Chegamos! Tapi! O loquinho chegou! Dá a volta! Entra por trás! Tapi! Chegamos! Nós chegamos na nave! Mas eu não consegui falar com a minha mamãe! Moisés, eu quero ir embora! Eu quero falar com a mamãe! Eu acho que a nossa nave espacial não está funcionando! Como é que a gente vai embora se a nave espacial não está funcionando? Hum... Não sei! Será que essa mocinha sabe arrumar? Mocinha! Oi! Oi, mocinha! Você sabe arrumar a nave espacial? Sabe? Sabe, mocinha? Oh, oh! Ela tem uma amitinha, gente! Você viu? Ela mostrou a amitinha para a gente! Eu acho que ela é xericona! Lox! Tem uma mocinha infectada! O quê? Ela foi infectada, essa mocinha? Olha lá! Ela ficou grandinha, gente! Será que ela quer pegar a gente? Ela quer pegar a gente! Que malvadinha! Oi, gente! Eu pensei que ela era amiguinha, mas ela foi infectada e ficou malvadinha! Ela está atrás do loquinho! Olha lá, que malvada! Ela ficou grandinha, gente! Olha lá! Essa mozinha malvadinha! Ela quer pegar o loquinho! Ela é bem sopequinha, essa mozinha! Eu pensei que ela fosse amiguinha, mas ela não é amiguinha, não! Tapi! Agora eu acho que ninguém mais vai ser infectado, né? Oh, oh, oh! Gente! Olha o que tem ali! É um disco voador! Oi! Oi! Mas será que... Será que... Ele está atacando a gente! Ele pegou uma pessoinha! Ele pegou o nosso amiguinho, gente! Tadinho dele! Volta aqui com você, amiguinho! Mas aonde que ele está? Será que ele está aqui? Mocinho! Cadê você? Mocinho! Cadê? Mocinho! Aqui, gente! Ele está aqui! Oi! Vai ficar com ele! Mas sim! Você ficou presinha aqui! E foi! Salvamos ele, gente! Ele está falando que nós temos 50 segundos para voltar para a nave! Corre! Corre! Vamos para a navezinha, que é muito grandinha! E ela consegue, consegue voar pelo céuzinho! Tô chegando! Vem! Rápido! Acelera o pezinho! Vai! Não! Ele está falando, gente, que a nossa nave não está funcionando! Não tem como ir para casa ver a mamãe com a nossa nave! Mas eu acho que a gente pode pegar a nave dos ETs para ir embora! Será que a gente consegue, gente? Eu não sei! Mas a gente pode tentar! O mocinho disse que tem um super plano para pegar a nave de um ETzinho! Aí a gente vai poder ir embora para casa! É! Êêêê! Quero ver minha mamãe! Quero comida! Não, Sofia! Para de pensar em comida! A gente tem que pensar em ir embora! Eu acho que os ETzinhos não vão deixar a gente pegar a nave assim tão facinho! Eles vão querer fazer um desafio com a gente! Sim! Meteoro! Meteoro! O quê? Meteoro? Meteoro! Aonde? Tem meteoro não, gente! Não tem meteoro não! Cadê? Olha lá! Tem uma pedaça! Pega de arte! Gente, vocês viram isso? Caiu um meteoro aqui! E agora não tem mais como passar! O nosso amiguinho disse que tem um plano! Ele vai levar a gente para outro lugarzinho! Para a caverninha! Para a caverninha! Eu tenho medo de caverna! O buracão! Vocês são todos medros! Não! Não somos! Não! Não somos medros! Somos corajosos! Agora nós temos que acertar naquelas coisinhas vermelhinhas ali, ó! É na branquinha! Ah, eu tava errando! E é na branquinha! Tá! Conseguimos! Acho que agora é na primeira! Prontinho! Mas a gente tá indo cada vez mais, mais e mais fundo! Ah, tem um alienígena! E tem um alienígena vindo! Ué, chegou aqui! Ele tá aqui perto, gente! Calma! Nossa! Esses alienígenas são verdinhos! Parece que eles comeram limão! Ah, eu fui pego! Foi pego, Davizinho! Tadinho! E carvãozinho, você é malvadinho, né? Você é malvadinho, né? Você é malvadinho, né? Seu feioso! Peguei! Tapi! Só tome cuidado pra essas luzinhas vermelhas não pegarem a gente! Porque se pegar os marcianos vão pegar... Niquê! Nossa! Quase que vocês terão pegas, mocinhas! Ô, gente! Olha só! É uma nave dos ETs! Olha que tamanho, gente! Top! Nós entramos dentro da nave espacial dos ETs! Super! Agora eu vou dirigir a nave! Ah, eu? Ô, Sofia, você não sabe dirigir naves espaciais? Eu sei sim! Pula na nave! Pula na nave! Pula na nave! Pula na nave! Olha só, gente! Nós estamos dirigindo a nave! Super! As outras naves estão atacando a gente! E... Rápido! Corre! 3... 2... 1... E... Escapamos! Super! Pegêus! Sobe! ... Tr oli! Tão 3... Foi! Eгеi! É nuts! Vamos lá!